Amor E quando o cigarro apagar vai ter válido apenas cinzas e fresco Quando a nossa música tocar, tu ainda vai lembrar do ritmo Quando o mundo me machucar, tu ainda vai querer curar minha dor Tua voz e tua respiração são meus sonhos preferidos, mas Quando eu esquecer de viver, teu olhar ainda vai me lembrar quem eu sou Ainda vai querer acordar com meu toque e minha voz no ouvido Tua vida ainda vai ter sentido se a nossa for tudo o que te sobrou Quando chegar o cansaço, meu abraço ainda vai ser teu abrigo Mas quando a vida acabar, ainda vai querer ir pro mesmo lugar onde eu vou Ainda vai sorrir quando eu for teu único motivo Ainda vai ouvir o que eu digo, mesmo quando eu só quiser falar de amor Ainda vai tentar me entender quando eu não fizer mais sentido E fica comigo quando eu tiver visto o pior lado de quem eu sou Ei, 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 ei Ainda vai ser teu abrigo Ainda vai ser teu abrigo Ainda vai ser teu abrigo Ainda vai ser teu abrigo